Guilherme, você lembra a última vez que você montou nessa arena? A última? Eu acho que foi uma vez só. Eu acho que foi naquele evento aqui, em 93, que eu menti a vida inteira achando que eu falei que eu ganhei terceiro. Aí o Abner mandou um negócio lá que parece que é verdade. Porque assim, ele nunca mente. É que eu não sei se ele errou, mas ele também nunca erra. E eu fiquei na quinta colocação nesse primeiro evento. Eu acho que foi a única vez que eu montei aqui. Eu não lembro de ter montado de novo, não. E como é que é uma final mundial dentro dessa arena histórica aqui? Para nós, os vendas, é muito legal, né? Estar de volta, tem que perguntar para a ambulancada. Para mim, eu estou gostando bastante. Mas assim, eu acho que tem casa melhor para a gente. Estou feliz de estar aqui, sim. Mas para esse lado de semana, ótimo. Agora, semana que vem, na hora que a gente falar que o campeão mundial é esse, vai ser no... Na glamourosa. Da glamourosa 80... Não, não é 80, 80, é 80 mesmo. Não é o nome da arena lá? É na arena do Dallas Cowboys. Então vai ser muito bacana a final lá. Adriano, e como você está enxergando essa final? Você já participou em todas? Montando tudo quanto é jeito, você já participou em todas? Foi uma final meio atípica O primeiro dia, o segundo dia, estava meio estranho Depois ela começou a ficar um pouquinho mais com cara de final Os touros não estavam pulando De uma maneira que a gente estava esperando Principalmente na primeira noite Os touros da EBBI pularam bem diferentes Isso fez com que os competidores até estranhassem um pouco Na segunda noite Foi a primeira saída dos bons touros Eles também não tiveram uma boa performance E isso também atrapalhou Ontem e hoje Acho que foi um dia melhor Acho que agora está começando a aparecer Mais com cara de final Tivemos algumas baixas Alguns competidores machucados Que está tudo dentro da normalidade Tudo dentro da normalidade E os competidores que estão Estão à frente fazendo o seu trabalho Então por enquanto está tudo sob controle E está tudo totalmente aberto O Cássio Dias já venceu? Não O Cássio Dias já perdeu? Também não Também não O que importa O que é que é? Está todo mundo montando bem Primeiro final da semana É um resultado muito, muito agradável Com a vitória do Keino Laudo Um jovem de 19 anos Que monta demais E montou Que montou super bem Conseguiu vencer 3 dos 4 tours Parabéns para ele E também para os outros competidores O meu afirado O Joãozinho que ganhou 2 rounds de 4 Está bom demais Então estou feliz Para mim foi um bom final de semana Como é que você vê essa nova geração? Desde o Cândido Do João entrando E o Silvano classificando também Para o Silvano Quando eu vi ali o Silvano que classificou Já tinha classificado para montar na final Mas nem precisar na repescagem Mostra o quanto ele é um dos melhores da história Não só pelo número de títulos mundiais Mas também pela qualidade dele E a constância 15 anos consecutivos Classificando para o final Então Dos veteranos E também Dos novatos Da nossa molecada De 22, 23 para baixo Que são crianças São jovens Adultos Os de 20 para baixo Não, são crianças Porque mudou agora A idade Eu acho que nunca teve uma safra tão boa De jovens talentos Como essa Vamos falar aqui O Cássio Dias Acabe vencendo Vem dois anos Jovens e demais No primeiro ano dele Vamos falar que o João Climba ganha Mais jovem ainda Primeiro ano dele Sim Mas primeiro ano Já no profissional Porque o Cássio É o primeiro ano aqui Mas ele já tem Dois, três anos De montaria Profissional Vamos falar Que depois quem está Ah O Dalton Castle Dalton Castle Também muito jovem E vamos falar que o velhão Vai que o velhão ganha O Eduardo Aparecido Então assim Muito interessante Mas nós nunca tivemos Uma safra Tão boa De jovens talentos Como esse Acho que nós temos De 22 De 23 anos Para baixo E eu acho que é Os que estão Dá para fazer a conta E ver o top 15 Qual é a média De idade Top 15 Eu acredito que seja A média mais baixa Da história De idade Do top 15 E aí Andrézão Tenho certeza Daqui a pouco Você já vai Já vai fazer isso aí Para ver qual é a média De idade Do top 15 Agora que está indo Para a semana que vem Para finalizar Três, quatro anos atrás Eu escutava muito aqui Que os competidores americanos Estavam diminuindo Não estava tendo Tanto competidor americano Duro Está provando o contrário Esse ano É Acho que a ambulancada Está montando super bem Agora Mas aí Veja o Couto Revalo Como é que ele Do nada Do nada Começou Montar tão bem A gente já estava esperando Mas estava demorando um pouquinho O Keino Lauder A gente já sabia A gente já vem seguindo Esse menino Há dois, três anos Porto McFed 20 anos de idade Também O Clay O Rui Vinho lá Nossa senhora O Clay Que está aqui Com a perna quebrada Agora eu queria saber Sabe o que? E como é que a gente chama O Marco Riso O Marco Riso Ele é filho de brasileiro Nascido aqui Do Zoinho E ele É A gente Será que ele é americano? Será que ele é brasileiro? Porque ele nunca Foi um dia no Brasil O João O João Ele 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 é criado por nós Ele nasceu aqui Só que ele morou lá Uma boa parte da infância dele Então Assim Então o Marco O Marco a gente pode falar assim Dos novos talentos Brasileiros Ou A gente pode falar Também Dos novos talentos Americanos Porque O português dele Também é bem Bem quebradão Ainda Então Assim Finalmente Nós estamos Com uma boa safra Eu estou animado de novo Com os americanos Aqui que Esses jovens americanos Estão lutando super bem Por que isso? Porque Com essa molecada Ganhando tão bem Faz com que A molecada anime também E ver E ver Que você pode Independente Se você é americano Ou brasileiro Ou australiano Ou canadense Aqui é pra todo mundo Quem vence É o melhor Independente De onde você é Mas anima todo mundo Só uma coisa O carne lá Que ganhou o evento Ele é mais sério Tudo Não, não O carne lá Eu acho que não é sério Ele é tímido Não, então Porque quando eu Conto piada pra ele Ele fica sério Mas O Marcos risa Com o Marcos É só riso